Música O Laboratório de Investigação Sociológica e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFSM realizaram nos dias 8 e 9 de junho o primeiro seminário de Sociologia. Com o tema A Sociologia e os Desafios do Presente, estudantes de graduação, mestrandos e doutorandos discutiram questões políticas e sociais da atualidade. Na verdade nós estamos realizando aqui o primeiro seminário de Sociologia da Universidade Federal de Santa Maria que surgiu muito do incentivo da Sociedade Brasileira de Sociologia, a SBS, que propôs que se realizassem uma série de seminários intermediários pelo país que fosse uma forma de preparação para o evento que vai ser realizado em Brasília em julho. A gente realizou no primeiro dia já alguns GTs, grupos de trabalho, a partir de uma série de temáticas e também uma mesa de conferências com o professor Antônio Catani da URGS e a professora Elane Leite da UFPEL. Enquanto pesquisadores e pesquisadoras do programa é uma oportunidade muito boa para pensar como que estão sendo realizadas essas pesquisas, tanto a nível nacional quanto fora, abordando sociologia, uma perspectiva política e trabalhos que também abordem a antropologia, etnografia e essa relação com outras áreas de conhecimento. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma